Fala galera, beleza? JR Dublê Então galera, mais um vídeozinho aqui pra falar sobre MC Kevin O assunto do momento Vamos deixar o cara descansar Mas fazer o que? Tem que falar Seguinte, esse vídeo mostra Como MC Kevin Caiu De cima do prédio Lá do quinto andar Galera já sabe como foi E etc, etc Galera já sabe que bateram na porta Falaram que a mulher dele tava vindo E ele se desesperou E aí tentou fazer uma Manobra arriscada É, uma manobra arriscada Um movimento de dublês De ação de filmes Tá ligado? MC Kevin infelizmente veio a óbito Devido A esse, essa tentativa Inusitada De fuga Da esposa, né galera? Então a gente vai trocar uma ideia Sobre isso, brother Sobre isso Eu andei lendo Sobre MC Kevin Tá? E vi Que ele gostava muito de filmes Filmes de ação Tá ligado? Filmes de ação E um deles é Velozes e Furiosos Aliás, qual jovem Não gosta de Velozes e Furiosos? Filme que mostra carrões E tal Tá ligado? Galera Jovem que é ostentar E tal Quem não gosta de Velozes e Furiosos? Né? E aí Como ele gostava muito De Velozes e Furiosos Tem alguém me seguindo Tem alguém me seguindo Tem alguém me seguindo Eu não tô brincando não Tem alguém me seguindo mesmo Mas aqui nós já vê Aqui é 20 e 20 Aqui nós já vê Se tá seguindo Ou se não tá Esquece Esquece Vai ao Toretto Vai ao Toretto Caralho Porra Quando ele tava no volante Do carro Deu pra ver Que ele se achava o Dom Né? Dominique Toretto Personagem interpretado Por Vin Diesel Né? E aí Ele se achava o Toretto Dirigindo Nessa parte aí, né? Nesse caso Que ocorreu Lá no prédio Né? Ele tentou Imitar a cena do filme Contra o Tempo Se liga Aí Kevin tentou Fazer essa manobra aí Que Jet Li Né? Faz no filme Mas Não deu certo E aí ele Caiu E infelizmente Não está mais Entre nós Né? Não tá mais entre nós Uma pena Uma pena E o conselho que eu dou A galera É não ficar Não tentar Imitar O que você assiste Se você assiste Pegadinhas Né? Não tentem imitar Se você assiste Filme de ação Qualquer coisa Que você assistir Filmes Não Tentem imitar Porque Você não está preparado Tá ligado? Você não está preparado E Infelizmente O MC Kevin Tentou imitar A cena do filme Contra o Tempo Né? Filme estrelado Pelo falecido Também J-Max Né? O rapper J-Max Que morreu Mês passado É Jet Li E outros famosos Contra o Tempo Filme antigo Filme velho E aí Essa cena aí Que o Jet Li Vai Vai por trás Assim Passa a perna Vai por trás Da sacada do prédio Vai descendo E aí O MC Kevin Tentou fazer também E não deu certo Diz que quebrou Ele segurou Aí o vidro quebrou E aí ele foi Caiu Ele tentou ir para o andar de baixo Desta forma aí Que vocês assistiram E não deu certo E agora está passando Um Aqui Fazendo um barulho Tá ligado? Mas fazer o que? A vida Tá aí A vida até aí Então temos que ter barulho Porque tem pessoas aí Que assistem o vídeo Que é cheio de frescurinha Ai O áudio isso Ai o áudio aquilo Ai o áudio aquilo Outro Ai duble Você deveria Não sei o que Ai duble Você conversa muito Ai duble Por que você não passa Logo a pegadinha Você conversa demais No começo do vídeo Pô o canal é meu Meu irmão O canal é meu Fala a hora que eu quiser Se eu quiser me assistir Vai lá assistir outro Cara lá Felipe Neto Lucas Neto Sei lá Papai Noel Luluzinha Clube do Bolinha Tá aqui É para quem gosta Da minha ideia Voltando ao assunto Do caso do MC Kevin Então é isso galera Ele gostava muito De assistir filme Gostava muito De ação Cena de ação E é triste É muito triste Um jovem de 23 anos Perdeu a vida Meu irmão Na moral Se eu tô no erro Vou dar o papo reto Eu duble Se eu tô no erro dele No erro dele lá No erro dele lá Né Cara esse mole aí Ele tá com outra mulher Né No quarto Aí a minha esposa vai e bate Ou alguém fala Sua esposa chegou Pô mano Chamar para as conversas Né Chamar para o desenrolo Vamos desenrolar Vamos desenrolar Vamos tocar uma ideia Vamos tentar pular Meu irmão Tá maluco Tá maluco parceiro Dá não Dá não Comenta aí você Se fosse você No lugar do MC Kevin O que você ia fazer Ia pular Tentar pular Pro outro andar Ou sei lá em cima Lá no quinto andar Tu ia tentar o que Fazer uma manobra Arriscada de dublê Ou você ia Desenrolar parceiro Ó Eu vim aqui E tal O amigo aí Que tava com ela Teu nada a ver Com essa parada Tá ligado Pô Melhor sair vivo Né Melhor sair vivo Do que tu desse mole Que o Kevin deu O Kevin deu muito mole Muito mole Podia estar vivo aí Tranquilão aí Zoando o plantão Mas deu muito mole Muito mole Mole entra aí A esposa Né Que isso aí É fogo Traiu a esposa Casou Casou lá na igreja Jurou Pá E aí Traiu a esposa E mole de ter Jogado a vida dele Tão promissora Tão jovem Cheio de sonhos Cheio de grana Cheio de tudo Na vala Deveria ter ficado Lá no quarto Com a esposa dele Quietinho Tranquilo Tranquilo Como ela mesmo Falou na entrevista Né Homem casado Não tem que ficar De muito Gueri-gueri Com um homem solteiro Isso aí é verdade Porque o homem solteiro Tem outra ideia Outra ideia Você é casado Você tem uma ideia De família Pá Entendeu Não é que você nunca Vai viver teu amigo Nunca Tá ligado Né Mas colado Direto 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 Amigo Echendo o saco O tempo todo Aí Tá ligado Não É outra parada Outro lance Outro Outra vida Né Mas O cara deu mole Deu mole Contar com o dinheiro Amigo pra caramba É teu irmão de amigo Tá pagando a conta É amigo pra caramba Tá bancando tudo Todo mundo é teu amigo Parceiro Experimenta ficar duro Experimenta ficar sem dinheiro Irmão Experimenta ficar sem dinheiro Pra tu ver Quantos amigos Vai aparecer na tua casa Experimenta ficar duro Fica duro Fica duro E vamos aguardar Pra ver Quem é que vai Estender As mãos Pra te ajudar Parceiro É Experimenta Meu irmão Experimenta ficar duro Fica duro aí Fica sem dinheiro Fica sem nada Aí eu quero ver Que os teus amigos Chegarem pra Te dar aquela moral Agora tu tá com dinheiro Carrão Etc Amigo Todo mundo é teu amigo Caraca Mas meu melhor amigo Mano Aquilo ali é meu amigão De fé Parceiro Meu amigão de fé Gosto muito dele Gosto dele Pra cacete Porque ele ali Mano Na moral Amigo do peito Amigo do peito Agora Fica sem dinheiro Parceiro Fica sem dinheiro Pra tu ver Irmão Acabou a amizade Acabou Eita Pessoal Fica sem dinheiro Tá ligado Tá ligado A realidade é essa Amigo Você é O que você tem Valorize sua família Valorize sua família Tá E agora o Kevin Devido ao agrupamento De amigos Cadê ele Cadê o moleque Cadê Nunca mais Nunca mais Você aí que é fã dele Vai ver ele Complicado né Nunca mais ninguém vai ver ele Cuidado Conselho do dublê Cuidado com o agrupamento De amigos Cuidado com essa parada Tá ligado Atividade total Um abraço a todos E Fui galera Ó Canta um pedacinho Da sua música preferida Da minha música preferida É Escofres riradas E paredes pintadas Nem se sabe o que aconteceu Ela se jogou Na janela Do quinto andar Foda E oxe Posso executar o plano Chefe Eu tô sozinho Hoje não tô com os meus manos Mesmo assim Assusto todo esse bando Vim dizer o brasileiro Sabem do que eu tô falando Ei Ei J Ei Duble Caiu na pegadinha O escolhido foi você O papo aqui é reto Tamo junto até o final Segue lá no Instagram Se inscreve no canal